Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas E vamos falar um pouquinho de Arthur, prova do líder no BBB21 Essa prova que já está aí durando até agora na parte da manhã E Arthur se mantém na prova pessoal, se mantém na prova por causa de Carla Dias Que ele já tinha falado anteriormente Porque nessa prova, ele ganhando essa prova, a única garantia é dele não ir ao paredão Arthur, conforme o pessoal que está acompanhando aí, está vendo que Arthur está esgotado E com o emocional abavado, devido ao decorrer da prova, houve já várias provocações A Juliette já provocou ele, ele já se excedeu um pouco com a Juliette Faz parte do jogo também, mexer com o emocional daquele que estava disputando uma vaga Isso tudo faz parte, isso tudo quem assiste também aqui de fora Conforme eles mesmos que estão lá dentro falam É totalmente diferente a nossa visão E ele como está com o emocional muito abavado E a saudade que ele está da Carla, mexe muito com o emocional dele pessoal Mas ele está se mantendo na prova por Eva Pessoal, depois que Eva saiu, foi que ele percebeu que estava apaixonado Mas ainda dá tempo Arthur Carla está aqui, tá? A carninha também A gente não está dentro do coração dela Mas acreditamos que somos fãs Que ela também esteja apaixonada Mas só o tempo vai dizer Então pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixem aí nos comentários E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo